Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road E galera, vocês devem ter notado, chegou um novo update aí no jogo, atualização 5.20 Todo mundo curioso, querendo saber do que que se trata, será que são finalmente novos monstros, novos eventos e tudo mais Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre as novidades que trouxe esse update e tem coisa nova aí Por enquanto não é bem monstro, tem armadura, tem coisas novas aí para provavelmente a virada do ano, o ano novo Mas antes a gente vai falar um pouco das correções de bugs que essa atualização trouxe E no final a gente vai focar na armadura nova também, aí no kit de amigato e tudo mais, beleza? Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like para ajudar aqui no YouTube que é importante pra caramba E sem mais delongas, vamos lá conferir as informações Bem galera, começando aqui então pelo update, ó O update é o 5.20, chegou no PS4 e Xbox One Aparentemente esse update já tinha chegado antes no PC E ele tem aproximadamente 340 MB E eu já até fiz o update aqui no meu Porém ainda não sabia exatamente o que que tinha mudado, né? Então vamos lá Relacionado a espada e escudo, tinha um bug que quando você atirava ali algum item, né? Com a tiradeira enquanto você está com a arma desembanhada Durante a segunda metade da animação, a animação não era cancelada E aí o segundo tiro que você dava com a tiradeira não acontecia Então isso foi corrigido Em teoria agora, sempre que você der os tiros ali com a tiradeira Enquanto está com a arma desembanhada, vai funcionar O Hunting Horn aparentemente tinha um bug que quando você tocava a nota triângulo Quando você está pulando de uma ladeira, essa nota não era estocada, né? Então ela não ficava salva e você perdia aquele movimento Então aparentemente isso aí também foi corrigido Eles comentaram também de um outro bug relacionado a uma arma bem específica Que é a Impress Roar Blaze Que depois de tocar uma sequência específica Ele mostrava que todas as melodias afetadas foram estendidas E essa mensagem aparecia apesar dos efeitos não terem sido estendidos, né? Então eles corrigiram isso aí Da Charge Blade, ela fala aqui que corrigiu um bug que é mais visual E também na questão de sons, né? Que quando você executava uma sequência específica Dependendo da rota de combo que você estava fazendo Ele exibia ali uma questão visual e também sonora Que não correspondia ao movimento que estava sendo executado Então isso aí foi corrigido Você não vai ter mais esse problema sonoro e visual A parte de lança eu acho que foi uma das que mais afetou Assim que talvez venha para melhorar O bug que foi corrigido é que quando você apertava R2 e bolinha, né? Depois de ele finalizar o ataque Normalmente ele dava uma estocada para cima Ao invés de dar um contra-ataque Então ele dava uma estocada ascendente, né? Agora com essa correção Inclusive eu acho que eu já vi isso acontecer algumas vezes Eu queria fazer ali o ataque para me defender E às vezes ele dava a estocada para cima Não era exatamente o que eu queria E parece que isso foi corrigido Agora você vai se defender E ele vai fazer aqui, ó A carga A carga finalizando ali com o counter-trust, né? Que agora vai ser o contra-ataque Beleza? Então essa correção aqui das armas Pelo que eu li por alto da atualização Acho que o que melhorou mais foi a questão da lança Esse movimento aqui poderia atrapalhar o gameplay E tem um outro também Depois de você executar uma das estocadas Quando você pulava, né? Essa aqui até que não afeta muito Ele mostrava um mid-trust Quando na verdade ele tinha que mostrar mid-trust 2 Então é mais uma questão de como era mostrado Mas a execução acontecia normal E um outro que foi corrigido Foi a questão do guard dash Que é aquele pulo que você dá com a lança Você consegue uma distância legal, né? Sem ter que guardar a lança Então antes ele sempre pulava para frente Agora esse pulo, pelo que está dizendo aqui Isso foi corrigido E agora o guard dash Ele vai ocorrer na direção Que você estiver apontando ali O seu direcional O seu analógico esquerdo, beleza? Então antes você pulava Ele sempre ia para frente Agora esse pulo vai ser guiado Pela direção que você estiver apertando O analógico esquerdo Então as mudanças foram boas Para quem usa lança Lightball Gun tinha aparentemente Tinha um bug Que quando você dava um ataque Você sacava a arma Enquanto estava pulando, né? O que acontecia? Ele... As habilidades de bainha rápida, por exemplo Não era ativada Quando você pulava de algum lugar E aí utilizava o comando de triângulo Que ele faz um reload Enquanto você está no ar, né? Então isso não ativava as habilidades De saque rápido, por exemplo, né? E isso agora foi corrigido E essa skill vai ser ativada Não é nada que eu acho que mude Tanto assim No gameplay, beleza? As skills aqui Ah, uma skill focus Ela foi corrigida Porque ela mostrava Que o tempo que você gastava aí Para, por exemplo O tempo que você reduzia Para recarregar uma arma Alguma arma aí Como o Charge Blade Ou como a Gun Lens, por exemplo Ele mostrava que O tempo era reduzido em 20% Quando na realidade É em 15% Então isso foi corrigido Agora a descrição vai estar correta, né? Alguns... Eles falaram ainda de alguns bugs Do tipo do... O meteoro eclíptico Do... Berremote Que tinha algumas áreas Do terreno Que ele jogava ali Colocava o meteoro Você escondia atrás E ainda assim morria Mas era uma questão De diferença de terreno De altura Isso foi corrigido Para não acontecer mais Ele falou também De um bug Do Zora Magdaros Esse eu não entendi muito bem Mas aparentemente Era quando você tentava Conter o Zora Magdaros Não sei se ele Se posicionava Havia uma posição Que ele não deveria ir Não ficou muito claro Para mim E também não ficou muito claro Esses erros Que aconteciam Nas arenas Para mim também Não ficou muito claro E demais Teve alguns bugs Algumas outras Pequenas correções Como questão de Língua De como Os equipamentos Estavam descritos Como por exemplo Aqui O set Do DeViu Em português Vai passar De DeViu Alfa Para conjunto De DeViu Alfa O Kaiser Agora vai passar A chamar Teostra Antes era Kaiser Agora vai ser Teostra O Daora Vai passar A chamar Cuxala Coisas do tipo Vamos ver Se tem mais algum Acho que só Acho que é isso Então Agora a gente vai falar Do novo set Que chegou Pelo visual Tudo indica Que é para O final de ano A virada Do ano novo Já que Logo depois Que acabar O festival De inverno A gente ainda Não sabe bem O que viria Mas já é Véspera De ano novo Então tudo indica Pela veste Que é para A preparação Da virada De ano O ano novo Então a gente vai ter Um novo set Chamado Gala Suite Alfa E a gente vai falar Um pouquinho agora Das partes dele Que também já Foram reveladas Beleza Então vamos lá O capacete dele Ele vai ter Um engaste Nível 2 E dois engastes Nível 1 E vai ter Critical Bust Aí no capacete Eu achei legal Dessa armadura É que Ele vai ter Bastante slots Tá galera Então cada parte Dele vai ter Mais ou menos A mesma quantidade De slots Vocês vão notar Isso aí Ele vai precisar De 3 tickets Para ser feito E a gente ainda Não sabe exatamente Que monstro A gente vai ter Que matar Para conseguir Esses tickets Será que vem Um novo Arc Tempered Por aí Será que Pode ser O Cuv Tarot Lembrando que O Cuv Não veio Agora para o Festival de Inverno E estavam dizendo Que ele está Passando por Atualizações Como Essa roupa É meio que De ouro Também Quem sabe Vai ser também Farmando O Cuv Não sei Vamos aguardar Por mais informações Qualquer novidade Eu trago Para vocês Então o capacete Tem Critical Bust Como eu já falei Vamos agora Para o peitoral Mesma quantidade De slots Nível 2 E 2 Nível 1 De engastes E ele vai ter Também Na verdade A Critical Drown Que é o saque crítico Bom para você usar Na Great Swords Por exemplo Vai dar aquele saque Já dando uma pancada Forte Crítica Beleza Então Mesmo esquema Três bilhetes Ali de Apreciação Vai ter Vai precisar De High Commendation Que é Alta Condecoração E Elder Dragon Bone Que é Os ossos De Elder Dragon Vamos passar Para o próximo O bracelete A gente vai ter Massimo Might Que é Poder Máximo Mesmo Slots Um slot Nível 2 E dois slots Nível 1 Bacana Também Pode servir Como uma peça Para algumas Builds Específicas Para você Atualizar E conseguir Mais slots Mais ataque Crítico Eu acho Que Essas partes Principalmente A cabeça E essa Do máximo Might Vão servir Para complementar Algumas builds Por conta Da quantidade De slots Essa aqui Tem um detalhe Diferente Porém Não muito Legal A skill Que vem É a Slinger Capacity Que vai Aumentar A capacidade Da tiradeira Pouca gente Usa isso De repente Pode ser Uma boa Para Quando você Está indo Para uma luta Que utiliza Muito lampejo Por exemplo Pode ser Uma boa Porém Pouca gente Usa No fim Das contas Mas de qualquer forma Tem um engaste Nível 3 E dois engaste Nível 2 Isso aí Pode ser Uma coisa Boa Para quando Você está Só querendo Complementar A build Já conseguiu As skills Que você Precisava Está precisando Ali Só de um slot Nível 3 Mais alguma Coisa Para complementar Beleza E por fim A gente Tem as pernas Que vai dar Proteção divina Também Um slot Nível 3 E dois slots Nível 1 Mesmo esquema Para conseguir Mesma quantidade De bilhetes Bastante bilhete Fica agora A curiosidade De o que Que a gente Vai ter que fazer Para conseguir Esses bilhetes Será monstro Novo Será algum monstro Reaproveitado Não sabemos Ainda O mistério Permanece no ar Vocês tem Algum chute Para isso Bom Esse é o set E tem um detalhe Importante Quando ele tiver Todo equipado As 5 partes Vai vir O great luck Que é A grande sorte No caso Então ele Aumenta Ainda mais As chances De vir Mais premiações Ao final da quest E isso só funciona Se você entrar Com esse set Equipado No início Não funciona Se você entrar Em uma quest Que já foi criada Basicamente Você tem que entrar Com ele vestido Desde o início Da quest Beleza? Então É bacana Outro Que tem Isso aí É aquela armadura Que a gente faz Na arena Só que lá Você usa 4 partes De armadura Aqui Aqui agora Você vai ter Que usar 5 É um set Que você pode Utilizar Para farmar Quando quiser Como ele tem Bastante slot Você personaliza Da forma Que você Achar melhor Pegar ali Uma arma Que não depende Tanto de elemental Por exemplo E aí Vai farmar Utilizando Esse set Temos ainda A nova Conjunto de armadura Do amigato Todo zoadão Aí Na pegada Mesmo Virada de ano novo O gatinho Indo para a balada Todo feliz Não sabemos Ainda O tipo De impacto O tipo De arma Dele Mas Fica aí Pelo menos Para vocês Verem Como é Que vai Ficar O visual Dele Bem Engraçado Não sei Se eles Vão mudar Eu acho Que eles Vão mudar Também A área De encontro Para ficar Uma pegada Também Ano novo Para Pelo menos Valer a pena Esse visual Do gato Tem que ter Alguma coisa Diferente Lá na área De encontro Para valer Esse visual Será que vai ter Um negócio Mais comemorativo Com cheio De luzes E tudo Pelo vestido Pela vestimenta Do gato Dá a entender Que sim E por fim Teremos Também Uma nova Arma Que é Uma White Wind Lens Que vai ser Uma lança Já com fiação Branca Isso é interessante 391 De ataque Ela tem Raridade 7 Vai permitir Que você Aumente Ela duas Vezes E tem 180 De slip Então Dependendo De quanto Você pode Aumentar No slip Dela Colocando Um pouco Mais De engastes Pode ser Pode ser Uma arma Interessante Para a gente Estar Utilizando Não Duvido Que Nas Armas Lá Do Curve Tarot Já Tenha Alguma Melhor Que ela Porém Fica Como uma Opção Para quem Ainda Não Farmou Muito O Curve Tarot Para quem Está Finalizando O Endgame Parece Ser Uma Arma Bacana Para Já Utilizar Ainda Mais Confiação Branca Beleza Então Essas São As Principais Novidades Que a gente Já sabe Espero Que vocês Tenham Gostado Do Vídeo Gostaram Das Novidades Era Isso Mesmo Que Vocês Esperavam Da Capcom Eu Acho Que Assim Pelo Menos A Gente Já Sabe Que A Capcom Já Tem Alguma Coisa Programada E Agora A gente Ficar Aguardando Por Novidades Para Ver Se Vai Ter Algum Monstro Novo Também Para A gente Lutar E Pegar Esses Tickets Do Final Do Ano Lembrando Que Vai Ter Game Awards Essa Semana E Vamos Ficar De Olhos Bem Abertos Pode Ser Que A Capcom Anuncie Alguma Coisa No Game Awards Beleza Galera Eu Vou Fazer A Cobertura Do Game Awards Aqui No Canal Ao Vivo Para A gente Conferir Quais São Os Melhores Jogos Do Ano Quem Vai Ganhar O Que Quem Sabe Monster Hunter Não Leve Alguma Coisa Para Ajudar Aqui No Youtube Que É Importante Para Caramba Se Você Não É Inscrito Fica O Convite Para Se Inscrever Se Já Inscrito Não Esquece De Assinar O Sininho Para Não Perder Outros Vídeos Confere Se O Sininho Está Assinado Para Receber Todas As Notificações E Não Somente Algumas Que Tem Essa opção E Venha Depois Jogar Com Comigo Também Que As Lives Estão Voltando Também De Monster Hunter Quem Quiser Participar A gente Tem Um Grupo No Whatsapp Também Vou Deixar O Link Do Grupo Na Descrição No Mas É Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Espero Ver Vocês Nos Próximos Vídeos Um Forte Abraço Valeu E Fui Abraço